pelo menos é luta, vamos ver a luta, quero ver essa luta boa, vamos ver essa luta boa, eu, vamos lá, não sei se vai pro YouTube, então vou aproveitar pra explicar, não é que eu odeio Genshin Impact, eu odeio Gatcha, Genshin Impact eu joguei só quando lançou, eu não gostei muito da história, eu achei que a forma que ela foi entregue foi muito repetitiva, muito diálogo chato, muito desinteressante, eu não curti o design dos personagens, o gameplay eu achei muito simplório, mas não odeio, Genshin Impact não matou minha família pra eu odiar Genshin Impact, isso é um jogo que eu não gostei, mas nada impede do jogo evoluir, eu preferi mais os designs de Honkai, tanto o Honkai anterior quanto o Star Rail e o design do ZZZ lá, mas de qualquer forma eu não jogo nenhum jogo da Mihui, eu quero que a Mihui se exploda porque é gacha cara, mas eu já vi que um dia eu vou ter que vender minha alma e fazer personagem de gacha pra vender personagem e ficar milionário, porque esse negócio de ser pobre não tá valendo a pena não, os caras que são inteligentes mesmo, eu vi a história da galera da Mihui, eu fiquei com muita inveja cara, puta que pariu, os chineses tudo safados, tudo, 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 eu tive que nascer no Brasil cara, porra, eu tô ficando triste agora, haha, as gostosas aí ó, motivo de sucesso, gostosas e fanboys, é o segredo, é assim, eu vou falar aí, poderia ter nascido no lugar pior, vou contar uma parábola pra vocês, eu não sei onde escutei, nem sei se é essa, mas eu vou contar do mesmo jeito, tinha um local que tinha um rei muito ruim, muito ruim, o rei filha da puta, caraca, matava todo mundo, aquele rei escroto, sabe, ninguém gostava do rei, e toda vez que uma senhorinha, uma velhinha passava na frente, ela falava vida longa ao rei, dali do castelo, pros guardas, e continuava seguindo em frente, e nem os guardas gostavam do rei, queria que ele morresse logo, e aí até que um dia, todo dia a velhinha passava lá e falava vida longa ao rei, vida longa ao rei, vida longa ao rei, um dia a velhinha passou lá, falou vida longa ao rei, e aí os guardas perguntaram, minha senhora, esse rei é um completo degenerado, maluco, assassino, genocido, por que que você, toda vez que passa aqui, deseja vida longa ao rei? E a velhinha responde, porque o próximo pode ser pior ainda. Aí eu vou deixar pro chat refletir sobre o ensinamento místico passado aqui. Bora ver a porrada agora. Os caras tomaram o Ed na hora da parábola mística. Vai ter que ver no YouTube. Ô, só tem papo, não tem porrada não? Cara, eu não entendo o quanto, Deus, todos os caras botam no jogo, mano. Agora é dentro do jogo, né? Ou não, agora é cutscene. Antes era dentro do jogo, ok. Cara, eu vi que é o teu, filho. É a honra de seu nome. Você sabe sobre o grande秘境 do secretário. Quem que mandou um caralho aqui? Tem alguém comigo aqui? Alguém invadiu meu PC? Quem que mandou um caralho aqui? Que isso? Do nada, a primeira vez que o cara fala no vídeo é um caralho no meio da cutscene, porra. Isso, o cara tá falando de Arconte, Gnose... Acho que a aplicação mais desinteressante que eu vi de Arconte, Gnose, esse tipo de coisa, foi em Genshin Impact também. Desculpa, eu não quero ser hater de Genshin Impact, eu não quero ser... Entendeu? Não é de propósito, gente, eu juro, eu não tô só implicando de propósito. Eu te juro, foi uma conversão, uma conjunção de fatores que acabaram se juntando em Genshin Impact. Pra eu não gostar. E qual foi a melhor? Foi os pergaminhos do Mar Morto. Não ironicamente, ok? Assim, o valor de produção de Genshin Impact é muito bom, então assim, as animações, as músicas que eles fazem, é realmente de cair o queixo, sabe? Dá pra fazer uma... faz muito tempo que eu não faço análise de coreografia, né? Então dá pra fazer uma análise rápida de coreografia aqui, ó. Que vai começar agora, né? Percebe ela na direita, o cara na esquerda. Percebe o posicionamento. E dificilmente vai mudar, e quando mudar vai ter uma redefinição. Vamos lá, combate de espada com poderzinho básico, tá vendo? Ou seja, dinâmica de dança e luta, tá vendo aí? Ó, golpes majoritariamente físicos, com pouca magia, e aí vai quebrar a sequência de coreografia com o quê? Com um grande poderzão. É grande explosão. Pá! Vai mudar a dinâmica da luta um pouco agora. Tá aí, ó. Saiu de coreografia de espadachim pra grandes poderes. Desenvolvendo os pequenos poderes que eles usaram antes. Usando o poder do outro pra gerar interação, né? Tipo, esses grandes blocos de gelo acabam sendo uma forma de interagir com o cenário. Vamos ver se vai permanecer a inversão. Mas você viu que sempre ela tá do lado direito, né? Vamos ver se permaneceu a inversão. Acho que permaneceu, tá vendo? Agora ele tá do lado direito e é o lado da esquerda. Toda vez que tem movimento, não tem problema eles trocarem de lugar. Mas sempre que a gente precisar de uma nova batida na luta, uma nova etapa, a câmera vai te dizer quem tá de cada lado, e eles vão majoritariamente permanecer fazendo as atitudes dele daquele lado, mesmo que a câmera fique girando. Isso é pra fazer com que você compreenda o que tá acontecendo, não fique tão confuso. Mas tá vendo? Eles estavam lutando no chão. Espadinha, esgrima. Depois, mega-poderes. Destruiu os mega-poderes. Teve ali umas explosões de novo. E agora eles estão voando. Tá vendo que eles estão mudando a forma que o combate vai acontecendo? Voltou a posição inicial dela na direita e na esquerda. As posições vão ser modificadas nos momentos chave. E a espada deles batendo ali, né, é uma repetição do que aconteceu no início da luta, que eles batem com a espada assim. Eles estavam na mesma posição, mas aí a parada quebra, e aí você redefine a posição deles, de cada um. A câmera mostra bem onde eles estão, né? Ó, ela usou o gelo pra se apoiar e ele fez aquilo ali. E aí você... Isso tudo, cara, isso tudo vai sendo assim, ó. É milésimos de segundo rolando na sua mente, mas quando você pega uma luta que não faz isso, você fica perdidinho. E aí você fica perdido. Muito bem feito, né? Tem um caralho aleatório aqui nesse vídeo, mas muito bem feito, assim, o valor de produção de Genshin Impact é inegável. Eu tenho minhas birras, né, vamos dizer assim, com Genshin Impact, mas isso é muito bom, assim, com o dinheiro que eles arrecadaram, é a obrigação deles fazer o melhor possível sempre, né? Apesar de que, enfim, não vai entrar nessas discussões, mas... Muito bom. Não tem o que dizer. Muito bacana. Bem bonito. A técnica de animação bem aplicada, as técnicas de coreografia bem aplicadas. Chineses, em geral, sabem muito bem fazer coreografia de luta. Aí uma... Eles herdaram muito do cinema chinês, né? E tem ótimas coreografias de luta, então acaba sendo mais natural pra eles do que pra gente fazer esse tipo de coisa. E eles compreendem que a coreografia de luta é como se fosse uma dança. Isso deixa tudo mais dinâmico e fluido, que cada personagem tem uma marca de combate, como ele luta, isso é muito legal. Vale muito a pena estudar como os chineses fazem isso.